Olha que hunt to flee Hunt to flee, hunt to fly Vamos dançar o sucesso, Robertinho, aê Eu vou chamar o negócio dela de chufli Eu vou chamar o negócio dela de chufli Eu vou chamar o sucesso do Brasil Hunt to flee, hunt to fly Chama aqui, chama aqui, chama o Robertinho Eu vou chamar o negócio dela de chufli Eu vou chamar o negócio dele de chufli Eu vou chamar o negócio dela de chufli Essa daí vai tocar em São Paulo na carreta do meu patroelias Hunt to flee, saleiro de estúrbio Hunt to fly Hunt to flee, meu patrão Patrick mora homem dos paredões em São Paulo Olha, novinha, preste atenção Essa nova onda é a cara do renão Homens e mulheres soltos vão querer dançar Essa pisadinha não tem hora pra acabar Vai! Hunt to flee, hunt to fly Hunt to flee, hunt to fly Hunt to flee, hunt to fly Olha, dança muito fácil, eu vou mostrar pra vocês aí O homem vai pegar a menina bem gostosinha Vai botar ela pra descer até o chão Vai, só enxerga e derramando, vai Tom, 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 só na pisadinha Vai! Agora encosta o biscoito na bolacha da lichinha É pra tocar no paredão Vai! 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 Hunt to flee, hunt to fly Hunt to flee Olha aqui, hunt to flee Hunt to fly Hunt to flee Olha, novinha, preste, bota Elias, bota Elias, bota Elias, bota o pé na carreta Elias Homens e mulheres soltos vão querer dançar Essa pisadinha não tem hora pra acabar Olha aqui, hunt to flee, hunt to fly Hunt to flee, hunt to fly, hunt to flee A galera da Bahia tá botando pra tocar o hunt to flee no hunt to fly Hunt to flee, hunt to fly, hunt to flee Olha aqui, hunt to flee, hunt to fly Olha o sucesso do Brasil, aê! 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 Jay Maicon, Jonathan Jay Maiconisations J THE J Opa, aí é o réu diferente